E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês aí. Galerinha, hoje aí já foi liberado a lista da promoção dos jogos aí do Spring Sail, dos mais de 350 títulos em promoção aí para Xbox One e Xbox 360, válidas até do dia 11, né? Começa hoje, dia 11, até dia 17 de abril. E galera, tem muita coisa nessa lista, como eu falei, são mais ou menos 350 títulos, é uma porrada de jogo aí, tá ligado? É muita coisa, tem duas listas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos por cima nessa lista aqui, neste vídeo, e vou deixar essa lista na descrição pra vocês olharem também com mais calma, e vou ver se eu faço alguns outros vídeos separados, tipo, sei lá, uns 20 melhores jogos AAA que eu recomendo pra vocês comprarem, porque se eu ficar olhando aqui neste vídeo e falando sobre todos eles, mostrando um por um, vai ficar bem chato, vai ficar bem demorado. Então eu vou olhar aqui os melhores jogos que estão com os maiores descontos, que estão com descontos bons, né, que são os AAAs, os melhores jogos aí, o que todo mundo mais quer ver, o que todo mundo mais quer comprar, e vou fazer um vídeo separado depois, e vou colocar pra vocês aí, sei lá, uns 10 jogos, ou 15, ou 20, depende da quantidade de jogos disponíveis, e que eu achar que são fodas, que realmente vale a pena você gastar o seu dinheiro, beleza? Então neste vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês mesmo, que a lista já está disponível, vou mostrar aqui alguns títulos aqui, bem superficial mesmo, vou mostrar, vou passar bem rapidinho mesmo, pra vocês verem aí, mas depois eu faço um vídeo mais detalhado, recomendando mais alguns títulos aí, como eu já falei, beleza? Então eu vou deixar aqui na descrição a lista do Xbox Power, não tem ninguém melhor no YouTube pra falar sobre Xbox, sobre notícias de Xbox, como Xbox Power. Infelizmente, galera, eu fiquei esperando a lista sair aqui no próprio site do Major Nelson, mas eu não sei o que ele está fazendo, ele deve estar de férias lá, o viado, ele não colocou a lista aqui no Major Nelson, nem no Facebook dele mesmo, que eu for olhar lá também, eu não achei. Mas a lista está aqui no portal Xbox, tem um rapaz que colocou a lista aqui, então também tem a lista aqui, vou ver se eu deixo este link aqui pra vocês olharem, mas eu particularmente prefiro ver aqui no Xbox Power, e recomendo vocês também sempre olhar no Xbox Power, beleza? Então vamos lá, galera, aqui está a lista aqui, como eu já falei, nesta promoção são mais de 350 títulos, geralmente aqui no Xbox Power, ele coloca o nome do jogo com a foto do jogo, mas são muitos jogos, velho, 350 jogos, é jogo pra cacete. Então justamente por isso, eles estão até avisando aqui, que eu não vou colocar o Lyocult dele padrão, que são o nome e a foto do jogo, eles vão colocar somente o nome com o link, se você clicar aqui sobre o nome, você abre a página da Microsoft, então eles vão colocar somente o nome, com o preço e a porcentagem do desconto que ele está. Beleza? Então vamos lá. Ó, tem vários jogos que, ó, 7 Days to Die, Abyssal, Ark, Ark Survival, Assassin's Creed, tem vários aqui, Assassin's Creed, ó, TS Collection por R$ 89,40, pô, é aquele remasterizado, né, que tem o Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Revelations e Assassin's Creed Botteridge. Pô, tá um preço muito bom aí, bacana também. Ó, tem jogo pra cacete, ó, o Batman. E também, galera, se eu não me engano, o Mad Max, ele está R$ 10 dólares na live americana. Depois eu vou dar uma confirmada nisso, quanto que ele está na live americana e quanto que ele está na live BR. Se compensa mais você comprar na live BR ou na live americana. Se ele realmente estiver R$ 10 dólares na live americana, que eu vou confirmar isso que me falaram, é só você comprar um GIFT Card em dólar no Mercado Livre. R$ 10 dólares no Mercado Livre são R$ 35,00. Ou seja, você vai pagar R$ 35,00 no Mad Max, que é um jogo que, no mínimo, vale no mínimo R$ 100,00 aí, mesmo você comprando em mídia física, que seria o disco. Então eu vou olhar isso aí e vou tentar passar essa dica pra vocês também depois, no vídeo, no vídeo depois que eu vou fazer, depois desse aqui, beleza? Então vamos lá. Aqui também, pra quem estava esperando pra pegar o Butterfield, tem o Butterfield básico aqui por R$ 150,00. Pô, tá caro. Tá caro porque eu já vi em promoções aí, ele estava na promoção em R$ 125,00. Vamos clicar aqui pra gente conferir e ver se é isso mesmo. R$ 175,00, mais o desconto de Live Gold, né? Vai para R$ 150,00. Então aqui, eu não gostei, achei que tá caro. Tanto é que eu já vi ele por R$ 125,00. Acho que foi R$ 125,00 mesmo, ele e o Titanfall 2. Então mesmo assim, sei lá, se você ainda não pegou ele antes, né? Tá querendo muito pegar, também vale a pena, né? O jogo de R$ 250,00 por R$ 150,00, você tem um desconto de R$ 100,00 aí. E aqui tem o Butterfield e o Titanfall 2. Aqui é um bando, um dos dois. Vamos ver quanto que está o bando. Ali apareceu R$ 290,00. Caralho, velho, tá caro pra cacete, velho. Esse bando, se eu não me engano, também ele estava R$ 225,00 ou R$ 250,00, se eu não me engano. Eu já vi esse bando por esse preço. Então aqui ele tá por R$ 290,00, velho. Cara, tá caro. Realmente isso daqui, nessa promoção, eu não achei muito vantajoso. Aqui também tem o Bioshock T-Collection. São, se eu não me engano, acho que os três Bioshock, né? Deixa eu ver aqui. Isso, são os três Bioshock. O Bioshock, o 1, o 2 e o Infinity por R$ 124,00. Também não tô achando muito vantajoso. Um preço bem alto aí, a não ser que seja muito fã mesmo. Ó, Call of Duty Black Ops 3. Geralmente é muito difícil sair em promoção em Call of Duty. Vamos ver o preço dele aqui. R$ 174,00 ou R$ 149,40 para assinantes Live Gold. Então, é isso aí. Tem vários jogos aí, vários jogos mesmo. É muita coisa. Tem vários Call of Duty aqui, ó. Infinity Warfare. Call of Duty Infinity Warfare. Várias versões aqui do Infinity Warfare. Call of Duty. E W. Dan Legacy. Esse aqui é aquele que tem o... O Mordor Warfare 4, né? Remasterizado. E mais o Dan Destiny também. Por R$ 294,00. Muito caro, muito caro. Não compensa, velho. Na moral. Só se você for muito fã mesmo. Agora esse também, esse Call of Duty aqui. Eu joguei ele. Não é um dos melhores Call of Duty. Call of Duty. Esse Infinity Warfare. Eu joguei ele. Eu não gostei muito. Apesar que muita gente também criticou a campanha, o multijogador, o multiplayer dele na beta. E realmente, na beta ele estava muito ruim, cara. Bem chato, bem esquisito. Mas eu joguei aqui um pouquinho do multiplayer no disco. Eu comprei agora o disco, né? Que eu troquei com uma amiga aí. E eu joguei. Eu gostei, velho. Eu gostei do multiplayer dele. Achei bem legalzinho também. Vale a pena. Vale a pena você... Baixa ele na live. Se eu não me engano, acho que ele tem aí... Eu não lembro o tanto de horas que você pode testar ele, mas você pode baixar ele na live e jogar ele durante algumas horas aí pra você testar ele. Ele está gratuito pra você baixar na live e testar ele durante algumas horas. Aí durante essas horas você pode jogar o multiplayer dele e fazer o teste. Se vocês gostarem aí, então vale a pena também. E aqui tem várias versões também do Dead's Land, Dead Rising, Dead Rising 2, Dead Rising 1, 75, 90, 1... Tem várias coisas, galera. Várias coisas nessa promoção. Então, Fallout, Farquay, deixa eu ver o Farquay, vamos ver aqui. Farquay Primal, 89,50, é o Apex Edition. Deixa eu ver, só tem esse, não tem o Farquay Primal, somente o Farquay Primal. O Farquay Primal, na promoção que ele esteve atrás, ele estava 63 reais. Ele estava no preço muito bom. Então agora aqui, mesmo essa edição aqui que tem umas coisas a mais aqui por 89,50, Poxa, poderia colocar o mesmo preço que estava antes, né? O Farquay Primal Normal por 63. Aqui também tem o For Honor Edition, o Deluxe Edition, o For Honor Normal por 149,25 e o Deluxe Edition por 174,30. O jogo aguardado por muita gente. Muita gente me perguntou sobre esse jogo aqui na promoção, se ele estaria. E realmente eu falei que estaria, porque ele aparece na capa lá, né? E está por esse valor aí, 149,25. Se você estava esperando aí, vale a pena. O Forza Horizon 3, Expression Pass, 99,33. Cadê o jogo? Quero ver o jogo, deixa eu ver. Aqui o Deluxe Edition por 162. Ultimate Edition por 190. Não estou vendo aqui a versão básica do jogo, eu não estou vendo aqui. Mas depois eu vou dar uma nota com mais calma. O Gears of War 4 por 99,98. Gears of War 4 Ultimate Edition por 190 reais. Porra. Halo 5. Pô, tem muita coisa, galera. O Mad Max aqui, vamos ver. 90 reais que ele está aqui. Se ele realmente tiver 10 dólares na live americana, que eu vou fazer um teste depois aqui e vou confirmar. Se ele tiver 10 dólares, como eu falei, ele vai sair por 35 reais comprando um GIFT Card em dólar. Beleza? Então eu vou fazer esse teste e vou passar essa dica para vocês no próximo vídeo. Aqui também, que eu super recomendo para vocês aqui. Tem um bundle desse... Esse bundle aqui que é o bundle. Metro Redux Bundle. Que são 2 métodos, o método de 2033 e o Last Night, Last Light. Por 9,75. Então são 2 jogos por 9,75. 2 jogos bacanas, 2 jogos fodas. E super recomendo também. Eu vou fazer um vídeo e vou colocar os melhores jogos desta promoção. Tem muita coisa aqui que, sei lá, para mim não me interessa, mas tem algumas coisas bem bacanas aqui. Eu vou separar para vocês no próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vou deixar essa... O Taito Fall 2, cadê? Eu vim aqui. 125 reais. Deluxe Edit 145. Então é isso aí, galera. Esse vídeo aqui não vou ficar alongando muito não. Porque tem muita coisa aqui. Se você ficar falando sobre isso aqui, eu vou ficar meia hora, uma hora falando sobre todos os jogos que estão aqui. Então eu vou deixar o link na descrição. Você mesmo dá uma olhada ali no que você mais interessa e tal. Tudo bem? Entendeu? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar ali o que eu mais achei interessante dessa lista. O que eu realmente achei que está com desconto bom. Ou os jogos mais relevantes. E vou fazer aí um top 15, top 20. Sei lá. Dependendo da quantidade de jogos que eu achar que seja agradável para todos vocês. Beleza? Então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Como eu falei, eu vou deixar o link na descrição aí e confere você mesmo. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Fui!